Nesta data, Maria Leopoldina, então princesa regente do Brasil, assinou o decreto da independência declarando o Brasil separado de Portugal. Ela usou seus atributos de chefe interina do governo para fazer uma reunião com o Conselho de Estado, ocasião em que o documento foi assinado e tornou-se a primeira mulher a governar o Brasil. Após a assinatura do decreto, ela enviou uma carta a Dom Pedro para que ele proclamasse a independência do Brasil. O papel chegou a ele no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro proclamou o Brasil livre de Portugal, as margens do Rio Ipiranga e São Paulo. Fonte, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil, Penta Neto de Dom Pedro I.